Bora de atualização de grupos? Oi amados, eu sou a Adria e esse é o canal Vestipop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop. Amados, já peço que me dêem indicações de nomes para esse quadro, onde eu irei trazer atualizações dos grupos que vocês mais pedem, que no momento é o Black Swan e o X-Zin, e vou falar também do Dustin, até porque é o grupo que tem o primeiro idol brasileiro, então me recomendem nomes pra esse tipo de vídeo. Mas antes, claro, de eu começar a contar as novidades, eu quero pedir pra você que não é inscrito, inscreva-se e torne-se amado, até porque só falta você, pra completar essa comunidade maravilhosa aqui no YouTube. Aproveita, deixa o like no conteúdo se você gostou e comenta qual grupo que você mais está acompanhando no momento. Vou começar falando pelo X-Zin, que é o grupo que eu mais estou acompanhando nessas últimas semanas, porque essas meninas estão subindo muito rápido e estão entregando bastante coisa, e claro, eu como fã fico muito animada. Vamos começar falando sobre o Like Stick das meninas, que já está vindo. Elas não têm nem 7 meses de debut, mas já fizeram sua comeback e já avisaram que está por vir a Like Stick do grupo, e posso falar que eu fiquei surpresa e animada com essa notícia, até porque em sua maioria, apenas grupos de empresas grandes têm o Like Stick no mesmo ano que debutam, né? E nem todas as empresas grandes fazem isso, então ver que a Screwed Entertainment, que é a empresa das meninas, está preparando isso, mostra ainda mais que eles estão realmente investindo bastante nas meninas. A Arya já avisou que eles ainda estão trabalhando nas atualizações necessárias, mas ela já mostrou o modelo da Like Stick e eu achei bem simples, mas para um grupo que debutou em menos de 7 meses e já está entregando tudo isso, eu passo todo o pano possível, até porque ao decorrer dos anos, os grupos normalmente modificam suas luzinhas. A gente viu que a Arya tinha nos apresentado isso em um festival na Índia, porém só conseguiu ver realmente o modelo completo da Like Stick através da foto que a Asha postou lá na B-side delas. Outra coisa incrível que aconteceu, barra está acontecendo, é o reality show delas, o X-Zine On & Off, e esse reality foi produzido e editado por um produtor chamado Mark, que já produziu alguns programas para outros grupos de K-pop, como 7th e Wonder Girls, e esse programa será postado pelo canal da NBC. E para vocês entenderem o quanto o Mark está envolvido nisso, ele idealizou, produziu e editou todo o programa sozinho e de graça, simplesmente porque ele acredita no potencial do X-Zine. Palavras do próprio Mark, tá gente? Ele postou isso lá no Instagram dele. E só para vocês entenderem o quanto ele realmente está engajado nesse programa, ele havia postado um spoiler lá em agosto, ele também já estava divulgando o programa em suas redes sociais, e suas últimas postagens é só sobre o X-Zine e o programa delas, e ele até já foi na Hunzik University para promover esse primeiro reality do X-Zine. E talvez, amados, esse tenha sido o motivo da ausência de conteúdos no canal do grupo. O reality já está sendo lançado, seu primeiro episódio foi postado no dia 10 de novembro, ou seja, sexta-feira, e eu vou deixar o link aí na descrição caso vocês já queiram acompanhar. Saindo um pouquinho desse assunto reality, as meninas aparecerão nessas próximas semanas na revista FLNK, onde elas deram já uma entrevista e fizeram a sessão de fotos, porém nada ainda foi divulgado. Agora, bora falar sobre o nosso querido Black Swan, que também não está ficando para trás em questão de entrega de conteúdos, tá? Recentemente, elas travaram algumas vezes os famílios delas com os luminês chineses, porque tinha 15 milhões de fãs no aplicativo. E aí eu olho para a Dear Music e falo, Será que a tour tinha que ser nos Estados Unidos? Os fãs chineses já se mostraram aptos há muito tempo de segurar financeiramente a carreira do Black Swan, mas a Dear Music parece que não quer aceitar isso. Dear Music, por favor, né gente? Bora liberar uma tour na China. Eu estou reclamando, mas também não é só os Estados Unidos que verá o rostinho das meninas. Em um artigo recente foi anunciado que após os shows delas lá nos Estados Unidos, elas iriam começar a tour delas na Tailândia, e segundo o mesmo, será ainda nesse mês de novembro. Então veremos um mês lotado de apresentações para as meninas, o que é incrível e espero que logo logo elas passem na China, né? Mas falando de programas, a Fator vai estrear em um reality, onde o apresentador é uma inteligência artificial. Eu não entendi muito bem o esquema do jogo, mas eu sei que a Fator está lá e ela está linda. Mas falando mais sobre essa tour, que eu sei que vocês estão animadas para eu falar, porque as meninas já estão em solo americano, já fizeram sua primeira apresentação lá em Los Angeles, e já sabemos que foi um sucesso. Vários iluminas conseguiram se comunicar com as meninas, conseguiram conversar com elas. E a aparição delas se tornou trendy no Twitter, tá? Elas se apresentaram em grande estilo, e ainda foram parar nos trendstops do Twitter. E outra coisa interessante é que nessa mesma apresentação, a Fator já nos falou, já nos avisou, que logo logo ela está vindo com seu comeback solo, com cinco músicas. Eu fico muito feliz em saber que a Fator está tendo esse retorno, mas a única coisa que eu fico pensando é essas cinco músicas não poderiam ser do álbum do Black Swan? Tudo bem, eu realmente estou louca para ver esse comeback dela, eu sei que como artista solista, ela deve estar muito animada para mostrar o trabalho dela. Mas também, gente, não teve só isso nesse show das meninas, nessa primeira apresentação delas. Nós tivemos o kit Illumina, que mostrou o preço do álbum, o preço do álbum assinado, mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa questão do like stick, porque está aqui escrito like stick. Eu não sei se a gente pode esperar realmente no futuro um like stick da Black Swan, mas a gente tem aqui uma, como posso falar, uma tentativa. Mas me contem se vocês gostariam que o Black Swan tivesse um like stick, se vocês comprariam, se vocês acham que seria útil para o grupo no momento. Me contem que eu quero saber. E para finalizar, bora falar do Dustin, né, amados? Que muitos, né, acreditam que é um grupo copado, mas fiquem sabendo vocês que eles são muito bem compromissados, porque todo evento que acontece na Ásia parece que eles estão lá. Seja na Coreia ou fora dela, eles já até viajaram para a Mongólia para se apresentar. E logo após o seu comeback, eles tiveram uma tour na Indonésia. Então, realmente, é um grupo que tem um cronograma cheio. E o fandom deles é composto majoritariamente por japoneses, o que é muito incrível. E agora, quase um mês atrás, eles lançaram um novo single chamado New Love, que no momento tem duas mil visualizações. Eu gostei da música, foi uma boa música para um grupo pequeno, e nos entregou uma nova imagem do grupo, o que foi interessante. Então peço que já vão lá dar moral ao grupo, até porque tem o nosso primeiro idol brasileiro. Então, amados, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.